Toque o berrante seu osso Não deixa o gato parar Enquanto o berrante toca Eu estou a lhe esforçar Lembro e tenho saudade Pois também fui goiadeiro E na idade de menino Do meu pai fui companheiro O meu pai foi goiadeiro Lá doutia um nome e meio Comprando e vendendo O gato defendia Seu dinheiro Viajava pra Goiás Eu e meu querido pai Não adianta ter saudade O que passou não volta mais Não adianta ter saudade